Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se quiser vencer Tonight Tonight, eternity's an open door No, I've never stopped doing the things you do Don't go And every breath I take, I'm breathing you Euphoria Forever to the end of time From now on, only you And I We're going up We're going up And now, only you And I We're going up To the end of time From now on, only you And now, only you And I We're going up And now, only you Euphoria Euforia 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 Você nunca vai me ver a verse A bit in love within my heart Euforia 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 Pai na tudo sé If my life Was a dream Would you come and sleep beside me If it's real How it feels Would you stay right here with me Phantasy Of your love Girl I'm so glad That I found you I would dance To the sound Of your heartbeat Every day If I had the chance to Make you understand too Maybe I would find A words to say You know where I'm going I can see you glowing Baby, it's a brand new Brand new day Happy, happy, happy A happy, happy, happy A happy, happy, happy A happy, happy A happy, happy A happy A happy A happy O que você acha que está aqui? A gente vai ter um barco de dois e dois. Então, a gente vai ter um salão. Salão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho